Música Vamos hoje galera! E esse é! E eu vou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E Maranhão, galera, esquece aí de deixar o like e se inscrever no canal. Galera, a gente vai ficar ali naquele ponto, olha, aquele ponto de venda ali, falhado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, galera, estamos chegando aqui em nosso objetivo aqui, ó. Vamos ficar acampado aqui alguns dias, vamos limpar aqui um pedaço de chão que nós temos aqui. Nós temos aqui um pedaço de terra que nós passamos aqui, o verão aqui, acampado. Aí, nós estamos aqui chegando no local. Quando a gente chegar vai ser um mato, vai ter muito mato porque faz dia que a gente veio aqui. A gente veio aqui no ano passado que o rio estava cheio e fica muito ruim para a gente ter acesso. Vai chegar aqui, galera. Estamos chegando, galera, aqui, ó. Olha só Aqui é mato, mas A gente limpa aqui Fica tranquilo pra gente banhar Ficar de lazer Música